Este ano, vamos ganhar um presente de Natal. Mas não é um presente comum, nem um presente surpresa. É algo que todos queríamos e esperávamos. A gente só não sabia quando ele iria chegar. Um presente construído com solidariedade, coração forte e esperança. Que se chama Estar Juntos. E o Carrefour está com você para fazer este Natal acontecer. Tamo Junto, para você ter ofertas incríveis, atendimento de qualidade e os melhores produtos para comemorar o Natal mais especial de todos. Afinal, nenhum presente é mais importante do que a presença. Carrefour, tamo junto.